Música O dia do trabalhador é marcado pela luta por melhoria das condições de trabalho. No Brasil a data é comemorada desde o ano de 1925, quando o então presidente da república, Arthur Bernardes, declarou o dia 1º de maio como feriado nacional. Música Neste dia do trabalhador, nossa reportagem saiu nas ruas de Bom Jesus da Lapa para conferir se as pessoas estão felizes com a função que exerce. Confira agora o povo fala. Eu amo o que eu faço. Nasci para isso e vou morrer nisso. Aqui é o santuário, tanto a minha profissão como o serviço que eu exerço aqui, e com muita satisfação e amor. O dia do trabalhador, você acha que é uma homenagem justa para os trabalhadores de todo o Brasil e também de algumas partes? É justa, né, que nós trabalha, deixa a família lá para vir trazer o sustento, né, e no serviço que nós estamos, tem que fazer com amor e carinho. E também merece essa homenagem, né. Eu me sinto realizado, né, era tudo que eu queria ter, estabilidade que a gente busca hoje em dia, e você exercer o trabalho que você gosta, não tem coisa melhor. No dia do trabalhador, então, esse é um... É o que todo trabalhador busca, é você estar num trabalho bom, ter estabilidade e poder manter o seu trabalho e sustentar a sua família. A cidade foi até uma realização pessoal, terminar a faculdade e tal, trabalhar com o que eu gosto, né, que medicamento, saúde, pessoas, então, estou gostando bastante. Apesar de a gente fazer o que gosta também, um tempinho de descanso, é até importante para voltar com todo o gás, né, no outro dia. Amo a minha profissão, sou vigilante com amor, sou guarda municipal com amor. O feriado nacional é um feriado merecido para todos nós, trabalhadores. Com certeza, sem sombra de dúvida. Todos nós merecemos um descanso e um dia só para nós, né. Graças a Deus, estou muito feliz. A missão do Corpo de Bombeiros é uma coisa que me alegra muito, independente do dia, feriado, qualquer horário, estou disponível a exercer a minha profissão, sou apaixonado pela minha profissão. A missão do Corpo de Bombeiros é um descanso e um descanso.